O que é isso? 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 Presidente, no abas impetrado perante o Tribunal Regional Eleitoral do Estado do Paraná em favor de Zé Carlos Böcker de Oliveira Silva, contrato do juiz da 31ª Zona Eleitoral do Paraná, sustentou-se a abusividade da prisão e flagrante em face da atividade da conduta, pediu a sua declaração de imunidade do termo circunstanciado lavrado contra o paciente, a quem o imputado atrás tem um teste do delito descrito no artigo 39, parágrafo 5º, inciso 12, 3, 9154, 97. Constituímos, no dia da eleição, por níveis com detenção de seis meses a ano, com a alternativa de prestação de serviço à comunidade pelo mesmo período, o multa no valor de 5 mil a 15 mil no fim, a regimentação de Olimpíada, a propaganda de boca diária, a divulgação de qualquer espécie de propaganda de partidos políticos ou de seis candidatos. No Tribunal Regional Eleitoral, o pedido de limar foi indeferido. Noticiado em vista do Zé Carlos de Araújo Böcker, no cargo do deputado de Figuera, o processo foi encaminhado ao Supremo de Segunda, ministro Joaquim Barbosa, que propunhou a redistribuição, em virtude de já tramitar no Tribunal, a profissão 4.868, procedimento criminal, que está sob a relatoria de sua excelência, na qual, nos termos do artigo 4º da Lei nº 8.038, 90, foi determinada a notificação do investigado para, no prazo de 15 dias, oferecer a resposta à denúncia. Este águas veio redistribuído. E, porque não havia a pendência de apreciação de liminar, o processo foi remitido à PGR. A emitir para o seu Ministério Público Federal, ressalta que não havia o relator da petição 4.868, ministro Joaquim Barbosa, causado qualquer prejuízo ao paciente, quando determinou a notificação do parlamentar. Ao contrário, o Barçaí é de oportunidade de infirmar a acusação e produzir argumentos que abstem o recebimento da peça acusatória pelo Supremo. Destaque que, em um momento agora, a autoridade apontada como platura emitiu juízes de valor sobre a acusação e determinar a prática de atos que possam influir na liberdade do paciente, limitando-se a lei conferir o direito de resposta previsto em lei. A dois, que a impetração passa a infigurar uma abas preventiva contra ato do plenário, órgão competente para o recebimento da denúncia, na medida em que o paciente busca o tratamento da petição 4.868, em face da ausência de justa causa para o procedimento. Repórter que pretensão similar foi refutada pelo Supremo no julgamento do A2-93.8.4.1. São Paulo, relator, ministro Armos Grau. Opina pelo não conhecimento da impetração, é o relator. Depórter que pretensão, é o relator. Ministro Marco Aurélio, excelentíssimo senhores ministros, senhoras ministras, excelentíssima doutora representante do Ministério Público, o fato trazido à apreciação desta Corte pode ser descrito com a simplicidade franciscana de um candidato que adentra legitimamente, legalmente, ao ambiente eleitoral, no exercício, portanto, de um direito mais do que legítimo previsto no Código Eleitoral, mais que sofre um castigo desmedido por força de um exercício persecutório desproporcionado, irrazoável e de uma tomada desalegância com o cidadão que estava no exercício de um dever legal, ao receber uma ordem de prisão, porque estava a circular no ambiente próprio em condições legítimas e ilegais. A imprensa, no exercício midiático de abusos, no dia seguinte, abre às escâteras a informação de que houve a prisão do senhor Zeca de São, como se ali houvesse a produção de um ato legal e legítimo, mas esqueceram de dizer que naquele momento, senhores ministros, se prendia o inocente, se prendia o cidadão, só negaram o fato de que ali estende presente o Estado autoritário, o Estado casuístico, o Estado do arbítrio, porque a ação foi atrevidamente preparada, com quebra do princípio da personalidade, para prender o candidato Zeca de São. E todos sabiam, não havia fato típico, não havia um fato descrito capaz de se amaldar a norma jurídica, para justificar esta impetuosidade, esta violência. E lá estava o deputado preso, encobrado no crime de arregimentação do eleitor, e mais grave, bota de urna. Nem o surrealismo de Madrid seria capaz de descolver a cena, porque não há bota de urna sem eleitor. Naquele momento crepuscular, já se exauria, já se esgotava o processo eleitoral. E mais eleitoria da zona. Portanto, o Magritte seria capaz de descrever essa cena. Nem também o moralismo, porque existe nos autos a prova, segundo a qual o candidato circulou tranquilamente, pacificamente, sem se comprometer a inferir qualquer ato ou qualquer norma jurídica, no exercício de um direito, e ela é espacultada por os candidatos. E as provas sobre ele foram colhidos deprimentos categóricos, inequívocos, independente dos quais não se pode construir. A premissa de que a ação penal tem sustentação para o exercício de um poder punitivo do Estado a fora da legalidade, a fora da legitimidade. Eu gostaria apenas de trazer três ou quatro considerações de deprimentos que foram colhidos de autoridades que assistiram ao ato, que presenciaram a cena, os quais descaracterizam certamente a construção anímica desse Estado perceptório, desse Estado que gosta de ser reído para dizer que pune, ainda que sem motivação, ainda que sem legalidade. O assessor do promotor do Ministério Público, ao depor, foi categórico. Disse que presenciou o candidato conversando e comprometendo várias pessoas no local, mas que o deporente não viu o candidato pedindo votos para a sua pessoa, mas estava acompanhado de outros assessores. É o distribuído do fotógrafo, no local não havia leitores, porque já praticamente terminado o processo eleitoral. Era o caipúcho, era o sudal. O policial militar disse que não presenciou o candidato fazendo boca de urna. Outro policial militar disse que também não viu o candidato fazendo boca de urna. Portanto, as provas, os depoimentos que estão postos nos autos, colhidos em ambientes de legitimidade, demonstram à saciedade que não há um título penal, que não há a hipótese real, a situação real, capaz de se anotar, capaz de se adequar à descrição formulativa do legislador para a caracterização do ilícito. Foi apenas um acontecimento trivial, simples e ordinário. não há razão por conseguinte para que esta ação penal persista a molestar, a inibir, a prejudicar o cidadão que não praticou o crime, que não praticou o delito. Compromete-se o princípio da razoabilidade, da economicidade, a tentativa de dar oxigênio, de manter viva uma perseguição terminal, sem que os fatos, as provas, os elementos portos dê substância, dê consistência à pretensão. Este é um momento, por exemplo, relevante para que o Supremo Tribunal Federal traga para si a responsabilidade e, portanto, exerça a competência do juiz agora natural, considerando o deslocamento do foro por força da diplomação. E diga o direito, faça o direito incidir ao caso concreto, translúcido, que não tem elemento capaz de fazer com que o exercício de cognição pergivesse, seja censurado, porque a evidência às provas demonstram que não houve fã, tipo, não houve boca de uma e muito menos tentativa de aliciar ou regimentar eleitor. Aqui está em jogo um direito constitucional da maior relevância, o direito à liberdade, que foi e está sendo maltratado por uma ação do Estado que se desgoverna ao não tentar para a objetividade dos fatos e a singularidade da situação. Com essas considerações, o paciente espera que seja preferida a ordem que o Supremo deseja a sua competência para trancar ação penal em curso. Muito obrigado. Com a palavra sobre o governador gerado da República, Pedro do Prato. Sr. Presidente, Sr. Ministro do Relator, Sras. Ministros, Srs. Ministros, Sr. Advogado, Srs. Senhores, o caso ele é extremamente singelo. Como dito da tribuna, é um procedimento de natureza penal eleitoral por conta da denominada boca diurna que se pretende trancar com uma especificidade que esse feito por conta da diplomação, como dito agora ao final da sustentação, se encontra na atualidade sob competência desse Supremo Tribunal Federal. O procedimento é uma petição, foi alucuada como uma petição, rigorosamente é uma ação penal, sobre a relatoria do ministro Joaquim Barbosa, que inclusive já determinou a oitiva do réu, enfim, para apresentar defesa preliminar. Eu gostaria só de lembrar como preliminar a jurisprudência pacífica dessa corte de que não cabe a dois corpos contrato de relator, de ministro dessa corte, relator de ação penal. São vários os precedentes e o equívoco que estonço do feito sob relatoria de ministro dessa corte é ele, na atualidade, a autoridade coatora, até porque deu sequência ao procedimento criminal quando aqui chegou. Mas, acho que isso nem é a principal questão desse habeas corpus. Porque, como visto, não se está aqui rigorosamente a defender uma atipicidade abstrata da conduta. O que se está procurando defender é que, a partir das provas existentes, o réu teria ou não praticado o fato. Tanto que há um trecho da petição de habeas corpus em que se diz assim, é possível esse Supremo Tribunal Federal deliberar porque todas as provas existem nos autos consistentes em depoimentos e vigem da prisão. Ora, por que essa jurisprudência é restrita apenas à auspicidade do fato ou à culpabilidade ou não do réu ou à responsabilidade penal ou não do réu? Porque quando se aborta antecipadamente uma ação penal, se subtrai ao juiz natural a avaliação daquela conduta, a análise de todas as provas produzidas pela acusação e pela defesa. Por isso que a jurisprudência que se construiu é de natureza abstrata. o fato evidentemente não constitui crime. Aqui o que se tem é um conjunto de depoimentos ora dizendo que sim ele estava praticando boca de urna ora se dizendo não, ele não estava praticando boca de urna. Alguns deles são levantados até para mostrar algumas coerências internas, mas tudo isso a cargo do juiz natural. Pouco importa que a essa altura o juiz natural seja o Supremo Tribunal Federal, mas esse Supremo Tribunal Federal no âmbito de uma ação penal à vista de todos os elementos de prova trazidos. Inclusive aqueles que ainda irão se produzir porque o feito está, como dito no momento na fase de oitiva do denunciado para que ele apresente a sua defesa preliminar. Então é uma situação absolutamente fora da hipótese de cabimento de hábios cortes. Então com essas considerações o Ministério Tribunal Federal aguarda a denotação da ordem. Eleitor. Presidente, o assentio é nobre porque é voltado a preservar na rua direta ou indireta a liberdade de vir ameaçada. E tem um verdadeiro maior porque prevista na Carta da República para que o águas corpus se mostre adequado e não cogito aqui como se fosse o recurso de conhecimento ou não conhecimento do águas corpus basta que o impotente articule a existência simplesmente articule a existência de um ato de constrangimento inigual a alcançar como já ressentou a liberdade de viver na via direta ou indireta e que se tenha um órgão acima daquele que praticou o ato para apreciar o merecimento desse mesmo ato. Por isso não é como apelibinar que para mim é de uma adequação do águas da medida portanto intentada. Posso reagir de presidência? Presidente, a fase é uma fase embrionária. O procedimento que estava em curso na origem foi deslocado para o Supremo ante a assunção do paciente do cargo de deputado federal. E aqui chegando esse procedimento foi distribuído ao ministro Joaquim Barbosa e sua excelência observou a lei de 2038 da venda notificando notificando envolvido não vou falar por enquanto é um acusado porque não existe acertemar até aqui envolvido para apresentar defesa. ao fazê-lo se a excelência não cometeu qualquer ilegalidade. Por isso eu defendo a ordem. Nada de acordo? 14 anos no ministro Joaquim Barbosa neste caso não tem os corpos nestes casos então eu vou pedir uma parola mas eu vou manter uma mudança distante com todas as as mudanças também eu não sei se moram menos 4 agravos mentais eu não praticamente tenho abertado posição do plenário mas trazendo o ministro Marco Aurélio o tema ao plenário eu gostaria de fazer uma ponderação com os colegas que é o que dispõe a linha D do inciso 1 do 102 que compete ao Supremo Tribunal Federal julgar a descopos em que os pacientes que o paciente seja ou não daquelas figuras que tem a prerrogativa de foro diz a linha D 102 compete ao Supremo processar e julgar originariamente a linha D ou a das corpos sendo pacientes qualquer das pessoas definidas nas linhas anteriores eu não desconheço a jurisprudência firmada num precedente anterior da corte mas em razão da competência estabelecida na linha D inciso 1 do artigo 102 estando agora no colegiado para deliberar eu acompanho o relator quanto ao conhecimento e no mérito quanto ao indeferimento é como voto Sr. Presidente Sr. Presidente sobre violência súmula do Supremo que é aplicável para a súmula na luta eu na verdade faço a equação um pouco diferente desse artigo da Constituição esse artigo da Constituição ele prevê realmente conduzir as artes de classe 5 para que a trate contra essas autoridades ou na autoridade sobre o Ministro do Supremo do Ponto Federal porque se recair sobre o Ministro do Ponto Federal há a solução não é a aplicação da sua então é melhor para o governo para o conhecer Ministra Rosa eu da mesma forma Sr. Presidente pediu ao governo a sentença de encontrado e mantenho fiel ao que tem sido a jurisprudência da corte no sentido do não conhecimento do Águias Ministro Presidente eu vou para o governo do meu ator e para o meu conselho da série tal como já fiz em outras situações análogas e o senhor esbrito também pelo meu conhecimento da taveia do Gilmar do Alberto eu não manifestar no sentido do manifesto do ministro Tófone me parece que uma coisa vinda a planar leva-nos à necessidade realmente de nos manifestarmos sobre o tema e aí se for o caso de definir ou indefinir assim como já fizeram por exemplo em mandado de segurança não é? me parece que nesse caso tão melhor seja como só no sentido do possível abençoar eu também peço ver na emergência acompanho eu fui um dos que mais insisti nessa matéria também eu também não conheço peço ver para procurar o maior resultado tudo mais não conheceu do pedido outros lápis do relator do ministro Dias Tófone ministro Gilmar bem desacordo com a ministra Carlinhos do ministro Dias